Senhores membros do Governo, Senhor Ministro, os custos, o aumento dos custos dos fatores de produção para os produtores agrícolas e pecuários tem tido consequências bastante gravosas naquilo que é a capacidade produtiva nacional, principalmente na pequena e média agricultura e pecuária e principalmente naquilo que é que muitos dos produtores pecuários acabam por praticamente quase que pagar para trabalhar. A eletricidade é um dos fatores de produção decisivos. Em 2021 o PCP viu aprovado um projeto de lei a que chamámos de eletricidade verde que veio dar origem à Lei 37 de 2021. Ora, este projeto de lei pressupõe que seja regulamentada a forma como é feito este apoio aos agricultores agrícolas e pecuários em termos da sua modulação na agricultura e na pecuária e principalmente através daquilo que é a regulamentação da sua candidatura. Nesse sentido foi feita a portaria que veio regulamentar deixando a necessidade de que este apoio previsto seja despachado, ou seja, seja definido um despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas governativas das finanças e da agricultura. Sr. Ministro, neste momento estamos já em maio, já deveria ter entrado em vigor no dia 1 de janeiro e aquilo que lhe coloco, Sr. Ministro, é quem é que tem que se despachar, quem é que não se despacha? Se é o Sr. Ministro das Finanças, se é a Sra. Ministra da Agricultura, se nesta dança, quem é que dá o primeiro passo para se produzir um despacho? Porque o dinheiro faz falta aos agricultores e aos produtores pecuários hoje e não daqui por mais uns meses, mesmo que tenham de retroactivos. Muito obrigado.